Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite E vocês que acompanham o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correia É sempre um prazer, uma honra Toda segunda, quarta e sexta, você já sabe Tem um ponto marcado aqui no meu canal No Youtube pra gente falar sobre futebol Vamos falar sobre mundiais Mundial, a Copa do Mundo Sub-17 Que o Brasil conquistou aí Nesse domingo ao vencer o México De virada pelo placar de 2x1 Um pênaltizinho meio mandraque lá No gol de empate do Brasil Que foi convertido pelo Caio Jorge E depois o Álvaro acabou fazendo o segundo gol do Brasil De virada o Brasil venceu E conquistou a Copa do Mundo Sub-17 O Brasil que nem ia disputar essa competição Porque não se classificou Mas teve um problema aí na sede onde ia acontecer a competição E acabou vindo pro Brasil E o Brasil herdou essa vaga Por ser o país sede E conquistou o título De virada contra o México Mas tudo bem Compensação a seleção brasileira Sub-23 Que estava em Tenerife participando de um torneio Perdeu pra Argentina Pelo placar de 1x0 E... Enfim Tá mal, hein? Treinada pelo Jardini Que era técnico Eu não sei como é que São Paulo Colocou aquele cara pra ser técnico Do time profissional O técnicozinho ruim, hein? Pelo amor de Deus A seleção perdeu pra Argentina Perdeu esse torneio aí Um jogo preparativo, né? Pra as Olimpíadas As próximas Olimpíadas Mas enfim A seleção brasileira Também perdeu pra Argentina Na sexta-feira Um jogo horrível Seleção com a cara do Tite Uma seleçãozinha ruim Que não faz... Tem jogador bom Mas é o esquema tático Desses técnicos Nossa, você fica vendo O Jorge Jesus O Sampaolo O próprio Fernando Diniz Esse rapaz que é técnico Do Atlético Paranaense aí Jogando um futebol diferente Um futebol pra frente E a gente teimando Um homem retranqueiro Ao esse Tite Não é possível Que o Brasil vai querer Ir pra Copa do Mundo Com essa retranca Com esse homem burocrata Time horrível Que é treinado por esse Tite Que volte pro Corinthians Mas a frente da seleção O Brasil merece um técnico melhor Um técnico que pensa pra frente Esse Tite aí Não gosto É um técnico clubista Não serve pra seleção brasileira Eu falo isso Desde a Copa do Mundo Não serve pra Copa do Mundo Não serve pra seleção brasileira O Tite Então, CBF, acorda Vamos mandar esse homem partir Falando de campeonato brasileiro Tivemos os jogos Nesse final de semana São Paulo e Santos Não passaram de um empate Por um a um Na Vila Belmiro No sábado Vaiaram o presidente Bolsonaro Outros elogiaram Outros aplaudiram Foi uma festa bonita Enfim Mas o futebol foi fraco E um a um só Bom resultado pro São Paulo Que vinha de duas derrotas Acabou empatando fora de casa Péssimo resultado pro Santos Empatar com esse vinho do São Paulo Na Vila Belmiro É brincadeira Um a um E depois Tivemos mais jogos O Flamengo Venceu o Grêmio O Flamengo Tá aí a dois pontos O Flamengo pode ser campeão Na próxima rodada Caso o Flamengo O Flamengo nem vai entrar em campo Porque disputa final Da Libertadores no sábado Mas o Palmeiras Vai entrar em campo E caso o Palmeiras Deixa eu só confirmar aqui Qual que é o jogo do Palmeiras Se o Palmeiras não venceram o Grêmio O Flamengo já é campeão Na próxima rodada Merecidíssimo título Para o Flamengo Mas a gente fala sobre isso Na quarta-feira A gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro Sobre muito mais coisas aqui Porque é uma semana de final Da Libertadores Tem Flamengo E tem River Plate Da Argentina Neste sábado A final que vai ser Lá no Peru Forte abraço pra vocês Até quarta-feira Tchau, tchau